Repórter do Mato Aquele que é bom de coração Mas longe do desvio de função Igual lá em Simão Olha a situação da saúde Não é a toa que o supervisor de PSF Trabalha em obras né Olha só Olha a situação desse carro Tem gente que chama de carro Gol Aqui na verdade Esse carro é uma sucata velha né Olha a situação Do carro por dentro Quem tem coragem de entrar aqui? Dirige um carro desse Credo tem seringa ali dentro Daram a fó na pete aí É pra fazer análise Não tem maçaneta Será que a pessoa pula a janela? Vem aqui Dói o dedo até Tudo empado Olha só Sujeira que tá aqui dentro né Bimos ao Deus Lá na roça a gente usa esses carros Pra carregar galinha Pato Porra Agora aqui Eu vou te falar Tá difícil A coisa A sujeira Não disse Que tá esse carro Olha aqui o banco Situação do banco desse carro Que situação Carrinho da vigilância Que espalha galinha 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 galinha Que espalha galinha galinha E aí